Olá, sejam bem-vindos. Hoje trago-vos aqui a Tracer 700. Como vocês veem, temos cá nesta cor, disponível em preto e cinza com agentes azuis. Como podem ver, vocês já sabem que quando elas vêm, chegam, eu vou-vos mostrando. Ultimamente a falta delas faz com que nós estejamos sempre a mostrar-vos que chegaram para poderem ter a ideia que já cá têm. E, portanto, podem sempre cá vir, ver, sentar, ver se gostam e ter a vossa opinião acerca dela, claro. É uma moto já bastante conhecida e, portanto, precisa de poucas apresentações. A procura dela tem sido bastante elevada e, daí, também não haver algumas delas em stock constantemente. O valor dela é de R$ 8,795 mais a legalização. Já sabem, alguma questão que queiram colocar, que queiram perguntar, deixem-nos um comentário, mandem mensagem e, claro, eu cá estarei para vos ajudar no que for preciso. Não se esqueçam de partilhar. Vamos continuar aqui a subir. Aí com o canal do YouTube sempre a bombar. E já sabem, alguma coisa, estejam à vontade. Por hoje é tudo. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem bem.